Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo de transvolta aqui no Red Dead Então hoje moçada estamos aqui mais uma vez para fazer uma caçada a um animal lendário E o animal do vídeo de hoje é o alce lendário Pois é moçada, vamos atrás de um alce bem bacana, estou bem curioso para ver ele de perto Veio com vocês também Vou mostrar aqui no mapa a localização que ele fica É bem aqui na parte de cima do mapa, bem aqui no cantinho Como vocês podem ver já tem até o desenho dele por lá, olha só Inclusive tem até um peixe lendário por lá também Mas no vídeo de hoje vamos focar apenas no alce, beleza? Então vou marcar aqui o ponto de rota Estamos um pouco distante inclusive Mas nada que a nossa flecha não dê conta de chegar lá bem rápido Então vamos lá, vamos cavalgar até a região assim que eu estiver chegando por lá eu retorno com vocês Vamos que vamos Beleza moçada, acabamos de entrar na área do animal lendário Você encontrou uma zona de rastramento de animal lendário E caça esse animal lendário encontrando e inspecionando pistas Vamos dar uma olhada aqui na região Vamos ver se encontramos as pistas Opa Já até passamos por ela, né? Vem aqui, ó Calma, calma Vamos dar uma olhada Parece que ele se coçou por aqui, né? Nessa árvore, olha só Caraca Olha só o que ele fez nessa árvore Caramba Vamos lá, vamos inspecionar Aqui nós vamos Parece que ele coçou os chifres, né? Isso pode levar um tempo Calma, pra não assustar ele, né? Ele pode estar por perto Entrou na água Vamos lá Caraca, a flecha está um pouco Um pouco arredia Caramba Vou deixá-la por aqui mesmo Fica aí, flecha Caraca, espero que esse cara aqui não assuste o Alce Beleza, tem mais uma pista ali, ó Vou pegar aqui o nosso rifle Vou pegar ele com o rifle, né? Vamos lá Vem por aqui, tá aí, ó Mais um rastro Onde ele foi? Está em close Beleza, tá naquela direção Vamos lá Vamos atrás do Alce lendário Cara, que estou bem curioso pra ver ele Tenho que cuidado Porque região de água Ele pode estar na margem, né? Sabe como é que é o Alce, né? Vamos ver Ih, rapaz Peguei a pista Tem mais uma pista ali na frente Tempo de olho Ali, ó Vamos lá Presionar Um rastro Foi pra onde? Não, bora Continuou Epa Tem alguma coisa ali, moçada E é o Alce lendário Olha lá, moçada Caraca Ele é albino Caramba Poderia ter feito disparo Bem mole Vamos lá Pegar uma boa posição aqui de novo Chamar a atenção dele Caramba O disparo não foi tão bom Como eu imaginava Seria Nossa Vamos lá Eita Está cresceu Toma Caraca Essa pegou boa Nossa Caiu, moçada Está no chão, bichão Está no chão O nosso Alce lendário Albino ainda Cara Bonito demais Esse animal Está maluco Olha só Uma screenshot aqui Beleza, moçada Vocês podem ver Tirei screenshot Algumas screenshots Inclusive Será mais uma aqui Só pra garantir Caramba Dei mole Deveria ter vindo aqui Um pouco mais cedo Pra pegar uma melhor Iluminação Durante o dia Mas tá bom Já valeu Mais uma screenshot Só pra garantir Caraca Que animal bonito Olha essa galhada Estou impressionado Realmente Estou impressionado Com esse animal Nossa Escureceu Moçada Vamos lá Vamos esfolar ele Pegar o couro Porque dá pra ir No armadilheiro Fazer alguma roupa Apesar que eu não gosto Muito Das roupas Que são feitas Com esses animais Prefiro Por exemplo Essas que eu estou Utilizando As roupas Mais convencionais Do velho oeste Caraca Olha o tamanho Da galhada Que ele pegou Tá maluco Vamos chamar aqui A flecha Venha O que é que está tão longe Assim O que é que está querendo Será que tinha um cara Acampado aqui do lado Quase que caiu dentro Do acampamento dele Nossa Vamos lá Acabamos de chegar aqui No armadilheiro Descer e vamos lá Vender Essa pele de alça Lendária Ver quanto vai nos pagar Né Olha o que é que está Interessado ali na grana Desculpa 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 Caraca Eu quero dizer Vem Vem O que está acontecendo Ok Vamos ver Vamos ver R$35 Dólares Não é tão caro Assim Né Mas tá bom Vamos vender Pai As coisas que eu posso Faz com isso Não vai nos servir Né Vamos vender Esse aqui também Não vai nos servir Apenas Também para aproveitar Beleza Eu dei uma olhada aqui Para ver quais são as roupas Que dá para se fazer Com a pele de alça lendária E o que eu descobri Foi essa daqui Espreitador Dá para se fazer Um mocacinza Bem feio Diga-se de passagem Você precisa de uma pele De alça lendária E um couro de vaca Perfeito Dá para se fazer também Isso daqui Uma jaqueta Isso daqui até que é bem bacana Você utiliza ali Uma pele de alça lendária E uma pele de lobo Perfeita também Eu acho que é só Só o que eu encontrei Foi esses dois A jaqueta E o mocacinza Beleza Vamos sair fora daqui E vamos que vamos E aí os moçadas Vamos sinalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa aquele like Para dar aquela força Se ainda não é inscrito Se inscreve aí Para não perder os próximos vídeos Um forte abraço E até a próxima Falou